E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, um testezinho bem legal, uma coisa curiosa, o que nós vamos fazer? Estou vendo aqui que eu estou com o Trevor e nós vamos usar o Trevor para agredir a família do Michael, estou ligado que a família do Michael tem um pouco de medo do Trevor, porque o Michael traiu o Trevor, essa é a grande realidade, para ficar com o dinheiro, ali no início do jogo não era nem para o Brad morrer, era para os dois morrer e o Trevor também, mas deu ruim, deu ruim. Seguinte, então nós vamos agredir a família do, para não dizer outra palavra, tem uma palavra aqui que o YouTube se encaixa nos seus padrões aí, family friendly, vamos passar o fogo na família do Michael, eu estou aqui na casa dele, estou aqui na casa dele, eu não sei se, eu tinha trocado, eu troquei de personagem, Eu acho que o Michael deve estar aqui perto, acho que o Michael deve estar aqui perto, dá uma olhadinha aqui dentro da casa, ó, ele está aqui ó, que eu troquei com ele, ele está meio assim ó, meio zoado, porque eu fiz o vídeo do mortão né mano, então está aqui ó, Tracy, Amanda e Jimmy de Santa, Então o Michael está aqui perto, certo, a gente vai chegar, eu vou fazer de duas formas, uma com ele na casa e uma sem ele na casa, então para a gente entrar ali atirando, a gente vai precisar colocar aqui pelo menos um nível de procurado, beleza ó, aqui a gente já chega atirando, que nem loucão, vamos lá, vamos entrar. Pera aí Ih, correu! Um homem correu, velho, aí Volta aqui, Jimmy Ali é três Caraca, o pernilongo mordeu aqui, velho Vou tirar as estrelas E com dois níveis O Michael deu no pé, velho Cadê ele? Vamos ver a família do Michael Nossa, mano, olha aí Nossa, velho Que cena triste, hein Cadê o Michael? Ele correu, velho E a Tracy está ali Cadê o Michael, mano? Não dá, esse bagulho de não atirar dentro da casa é muito zoado, mano Muito zoado É que você tem que pegar as paradas aqui Eita Cadê o Michael? Caraca, destruímos a casa, mano Acabamos com a casa do Michael, velho Acabamos com a casa do Michael, velho Mano, a gente atirou na família do Michael na frente dele Ele correu, velho Vamos atirar uns mísseis aqui Ih, explodiu lá dentro, hein Caramba, que lag é esse, velho Olha isso E aí Nossa, arrebentou aqui dentro Olha isso Nossa, mano Onde está o Michael? Vamos trocar aqui para ver Onde é que ele está? Vamos ver onde é que esse safado está Vamos trocar aqui para ele Onde ele está, velho? Está aqui fora Caraca, moleque Caraca, os caras não Olha isso Caraca, o cara simplesmente queimou a família dele inteira, velho Caraca, moleque Correu, né safado Ih, vai ser atropelado Ai Volta aqui, volta aqui Pegou Pegou Não Como assim? Caraca, o homem está correndo, velho Meu Deus, vem cá, vem cá Volta aqui Volta aqui, diabo Tem arma de choque Cadê a arma de choque? Acho que é essa aqui Vai, corre, corre atrás Corre atrás Ele está falando umas paradas ali que eu não estou vendo, mano Não estou Ih Se lascou Toma, otário Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não funciona O jogo não deixa atirar nele, velho Ai Mano, que loucura, velho Que loucura, mano Vamos lá na casa do Michael lá Vamos ver como é que está a família dele Ele me deu a cabeçada Só não apareceu ali Porque eu estava com essa câmera aqui, ó Que bagulho doido, mano Vou voltar aqui Ah, agora está todo mundo Agora está todo mundo Bom, galera O vídeo é esse Eu ia fazer de novo Ih, caramba Onde você vai, gordinho? Eu ia fazer de novo Mas vocês viram aí qual foram as reações Um correu do outro Depois o outro Deu a cabeçada no outro Que loucura, mano Que loucura, mano Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado O pai atropela o filho Olha Volta aqui, moleque Olha isso Galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado Agora matou, moleque Agora matou Até a próxima E fui